Dizem-nos, queria a tua própria estimativa dos cocientes abaixo e em cada um dos casos diz se a estimativa apresentada é razoável ou não é razoável. Então, por exemplo, temos aqui 2.419 a dividir por 3 e dizem-nos que é aproximadamente igual a 7.500. Será que esta é uma estimativa razoável? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Já agora façam o mesmo para estas outras estimativas. Muito bem, vamos então fazer juntos. A forma como eu gosto de fazer isto é fazer eu a minha própria estimativa. Vamos dividir 2.419 por 3. Bom, esta divisão não é fácil de fazer porque, digamos que é uma conta complicada. Então, o que muitas vezes fazemos é dizer que o resultado desta divisão vai ser aproximadamente igual a qualquer coisa. E a ideia é substituir aqui estes números, estes números que estão aqui envolvidos nesta divisão, por outros que muitas pessoas dizem que sejam mais redondinhos, que sejam mais fáceis de calcular. Então, este 3, bem, este 3 é um número simples. Este 3, digamos, é um número bem redondo. Então, vamos olhar aqui para o 2.419. Será que nós podemos substituir este 2.419 por um número que seja aproximado, que esteja perto aqui de 2.419 e que seja um múltiplo de 3, para nós conseguirmos fazer a conta de forma fácil? Bem, o que nós percebemos é que 3 vezes 8 dá 24. Isso quer dizer que, se nós substituirmos este 2.419 por 2.400, a conta vai ficar bem mais fácil de fazer. E é isso que nós vamos fazer. Vamos escrever, em vez de 2.419, vamos escrever 2.400 a dividir por 3. Então, o que nós fizemos foi substituir este 2.419 por um número aproximado de 2.400. E, portanto, em princípio, 2.419 a dividir por 3 também vai ser aproximadamente 2.400 a dividir por 3. Bem, mas como eu disse, 3 vezes 8 dá 24. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que 3 vezes 8 centenas vai dar 24 centenas, ou seja, 2.400. Quer dizer que 2.400 a dividir por 3 vai ser 800. Cá está, conseguimos fazer a conta de cabeça. Então, quer dizer que 800 é um valor aproximado para o resultado aqui desta divisão. Bom, e aqui dizem-nos que o resultado desta divisão vai ser aproximadamente igual a 7.500. Bom, isto não é nada razoável. Reparem que 7.500 é quase 10 vezes mais do que 800. Se nos tivessem dito 750, aí sim, já seria uma aproximação razoável. Reparem que o valor que obtivemos aqui não tem de ser exatamente o valor que aparece aqui. Isto aqui é uma aproximação. Portanto, a pessoa que fez esta aproximação pode ter pensado de uma forma e nós estamos a pensar de outra forma. O que nós estamos a afirmar é que o resultado desta divisão vai ser aproximadamente 800. E está claramente muito longe de 7.500. Então, nós vamos dizer que esta estimativa não é razoável. Muito bem, vamos então passar para esta. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Então, nós queremos obter uma estimativa para o resultado aqui desta divisão. Então, temos 435 a dividir por 5. Bem, esta conta não é fácil de fazer. Mas uma conta que seria muito mais fácil de fazer seria 400 a dividir por 5. E reparem que 400 não está assim tão distante, não é assim tão diferente de 435. Então, nós vamos dizer que isto deve ser aproximadamente igual a 400 a dividir por 5. Esta conta já é muito mais fácil de fazer. 40 a dividir por 5 dá 8, porque 5 vezes 8 dá 40. Então, 40 a dividir por 5 vai dar 8 dezenas. Isto aqui vai ser a mesma coisa que 80. Então, 80 vai ser um valor aproximado para o resultado aqui desta divisão. E cá está. Aqui também estimaram o resultado desta divisão como sendo 80. Portanto, foi exatamente o valor que nós obtivemos. Nós vamos dizer que esta aqui é razoável. Que esta estimativa foi uma estimativa razoável. Muito bem, vamos fazer a última. Se quiserem, parem o vídeo mais uma vez e pensem um pouco sobre isto. Então, aqui temos 6.202 a dividir por 2. 6.202 a dividir por 2. Bem, 6.202 é aproximadamente igual a 6.000. Então, nós vamos substituir isto aqui por 6.000. Ficamos com 6.000 a dividir por 2. E 6.000 a dividir por 2 vai ser igual a 3.000. Então, isto aqui vai ser 3.000. 3.000 é uma boa aproximação para o resultado desta divisão. Bem, aqui dizem-nos 300, não. 300 é um décimo do valor que aqui obtivemos. Isto aqui é 3 vezes mais do que isto que aqui está. Então, esta aqui, eu diria que não é uma estimativa razoável. Vamos indicar esta como não sendo razoável.